Salve, agora vamos aqui de CB500 2023, é isso, Saulo? 2022, bonita cor, hein? É, então fizemos um coletor para ele usar com essa ponteira Como é que é a ponteira? HP, HP Então é isso aí, CB500, vamos lá Hoje andamos em várias motos, hein? Cacete Onde que eu ia arrumar um emprego desse? Fala sério Desculpa, parabéns, sem o catalisador É É É um motor bicilíndrico, né? Tem um som típico, né? Como tem o típico do 4 e tem o típico do 2 Falou, falou pessoal do posto Aí os caras vão ficar contando Ó, manda pra cacete, hein, mano? Tesão de motinho Ciclística da hora, hein, pessoal? Essa aqui é uma boa moto pra pular aí da 300, 250 Antes de pegar uma 4 cilindros, né? Cheira no pneu aqui também, filhotes Que tem 200 e poucos quilômetros Aí sim, hein, mano? CB500 2022 Olha o painelzão dela Igualzinho da CB650 Obrigado, pessoal Então é isso aí Ficou bem legal E BR, hein? É, eu vi Da hora Obrigado pelo rolê, meu brother Motinho da hora Então é isso aí Valeu, valeu, valeu Vambora Vambora Venha Senta na cadeira elétrica agora E vamos lá É isso aí, pessoal Valeu, valeu Muito obrigado a todos Um ótimo fim de semana Tamo junto Até o próximo vídeo